E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E vamos ver se a sorte se repete no próximo ginásio, né? Slateport Vamos viajar Nem sei se o som tá bom Acho que tá, né? Ah, por enquanto eu não quero viajar não Eu quero chegar no ginásio Ginásio, ginásio... Cadê esse ginásio? Era pra ter um ginásio aqui, não era? Ué Poké-nave, mapa Slateport Ah, não tem ginásio Pokémon A gente mal viu Caraca Tem que correr até lá Eu mandando mesmo? Porque não dá pra andar Vou ter que passar pelo... Por aqui, né? Eu tenho você? Pelo visto eu não tenho você Eu vou tentar fugir Aí eu venho aqui Pokémon Troca pro... Combustion Bolsa Repelente Agora podemos passar por aqui sem problema nenhum Efeito acabou, mas tudo bem As plantinhas As plantinhas nascendo ali Aqui tem, né? Por favor Por onde eu tô indo? E aí, mulher Preciso... Recarregar meu Pokémon aí, mano Tipo assim Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Acho que o Daycare aqui perto, né? O Daycare É... Ah, e você? Bom te ver Seu Pokémon está muito bem O nível de seu Smash Carp Cresceu por 4 O nível de seu Arum Cresceu por 5 Quer levar de volta o seu Pokémon? Não Ok Volte depois É... Estão evoluindo Isso é bom Oi, como vai campeão? Watson O líder do ginásio Malville Usa Pokémon tipo elétrico Se desafiá-lo com Pokémon do tipo água Ele te liquidará Colocou interruptores que controlam os portos do ginásio Excêntrico Ok Então vá Minha alma elétrica quebrará seu sonho inteiro Nossa É bom ser recebido assim, né? Electric Caramba Caramba Nível 18 É... É melhor não tentar a sorte Magnemite 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 Não, Magnemite é do tipo... Metálico também É fraco contra fogo Tem uns que eu sei, mas tem uns que eu não sei Fazer o que? Fazer o que? Aí, derrotei dois com um só Isso foi ligado com um acionador elétrico Isso foi ligado com um acionador elétrico Eu não entendi nada, mas tudo bem Pokémon Rock Pokémon Rock está em meu coração Yeah Ficará chocado com o charme e os golpes do meu Pokémon Bom... Quero ver Ainda bem que é um só Né não? Um só é mais fácil Caramba Metchete Doeu em Doeu em Doeu em Sou chocada com seu poder Ela é chocada? Porque ela é um ovo de galinha? Eu ouvi dizer que Malville Foi fundada pelo Watson Já era um treinador bem antes de nós se tornar treinadores Sabe todo tipo de coisa Treinei sob as ordens de Watson Não perco facilmente Será? Caramba 3 Vamo lá O Torb O Torb Quem é esse Pokémon? Não funcionou Não funcionou Então Também não funcionou Também não funcionou O Torb O Torb Beleza Vamo cara Manda o Torb Caramba Tirou bastante Vamo ver se eu consigo recuperar Vamo ver se eu consigo recuperar Caramba esse ataque tira bastante O Mega Brain O Mega Brain vai tirar bastante Também Filho da Mãe O Mega Brain vai tirar bastante Mais os meus pokémons Por aí esse Erra, erra, erra O Dami me acertou Tudo bem, tudo bem Ainda tenho 5 Que não são lá essas coisas, né? Mas... Vamos tentar, né? Nossa, que coisa boa Já começou assim Ahm... Kiketek Vem energia Desmaiou, ótimo Vou usar outro Votorb Não, não vamos trocar, vamos ficar com ele Usar Kiketek É o jeito Porque os outros ataques dele é fraco Nossa, tirou bastante E a defesa caiu, fechou E a defesa caiu, fechou SONIC BOOM! Caramba Desligou E caiu fora E caiu fora Putz, não tem saída Eu vou ter que enfrentar esse molequinho A não ser que... É o jeito Vou ter que enfrentar ele Pra eu poder sair daqui Pra ele recuperar meus pokémons Esse ginásio é um jogo, não é legal? Na verdade não Eu acho que eu não devia ter entrado aqui Peraí Esse é um ginásio elétrico E o cara me joga um pokémon Do tipo normal Tá né? Não é Não é legal perder É, agora vou ter que ir lá recuperar meus pokémons Já volto cara E a gente tenta Mais uma vez Se não conseguir Se não conseguir, beleza A gente tenta no próximo vídeo Aí a gente treina Volto Porque tem essa de não acontecer né? Nossa! Tô vendo o negócio aqui do microfone Foi quase no último Tá Vamos pegar aqui Troca 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 Troca, troca, troca Troca Vamos tentar Tanto é que vou até salvar aqui E torça para que funcione E que a sorte se repita Com licença Obrigado E aí Watson Tenho planos de converter toda a cidade Investi meu tempo em fazer portas e armadilhas em meu ginásio Oh, o que você está fazendo aqui? O que é isso? Diz que desarmou todas as minhas portas? Haha, agora ficaria divertido Eu, Watson, o líder do ginásio mal viu O eletrificarei Nossa, batalha de três Ferro! Megamite Watergun Nossa Foi de primeira, embora Tá Ele já mostrou qual é o primeiro dele Ótimo Jogo com Busquem Joga fogo É Não foi tão bom assim Super poção Filho de uma mãe Vai, usa a super poção de novo Usa a super poção de novo Nino Com Busquem ganhou ponto Outboard Sim Vamos ao Talow É assim que se pronuncia, né? Eu não sei se vai ser uma boa ideia usar ele, mas É claro que não é uma boa ideia Nossa, vamos lá Morreu na hora Haha Tudo bem, tudo bem Vai lá, Mino Não vai ser muito fácil não Não é muito efetivo Isso aqui faz isso aqui mesmo? Isso aqui faz isso aqui mesmo? Assault profil Ah Nem sei o que significa, mas tudo bem Vamos lá Agora já era, morri Não, não morri ainda Ótimo Tá Fiquei paralisado Fiquei paralisado Mas já tirei metade de sangue Ótimo Bom trabalho, Mino Vai, poxena Confiamos em você Não, 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 não Nossa Uma só Vamos usar um Megatrain aqui Segura, segura Isso é forte Isso é forte Ah não Realizou Vai começar com esse Sonic Mundo, caramba Vamos lá Vamos lá, Megatrain Esse Sonic Mundo, caramba Ótimo Peraí Eu devo ter algum item aqui pra cura Agora eu que vou usar Poção 20 pontos De HP Tudo bem Vamos usar esses 20 aqui mesmo E aí vai, usa a super poção Um viado mesmo aí Opa Tem alguma coisa pra paralisação? Cura paralisia Ah, aqui Cura paralisia Nossa, esse ataque É É Fodinha Lutar Mega Drain Spark Não, se vamos paralisar de novo É sacanagem Agora é só ficar aqui no Mega Drain E torcer pra esse viado não usar outra super poção Autodestruição Autodestruição Legal Ficamos cada um com um Tá Putz Ele tá paralisado também Observa Nossa que sorte Solto Nossa legal, tô paralisado e confuso agora Isso, garoto Isso, queimou ele, ótimo Não, 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 não Igual que a gente só tem você, a gente tem que Que aguentar Solda, vamos dar uma solda pra ele Nossa, tirou bastante Caraca Outra solda O jeito é dar solda Tá tirando muito, caramba Mais uma solda Espero que ele dê um ataque que não tire bastante Shockwave De novo, mano, você só tem essa porcaria desse golpe Putz Me ferrou É, não deu muito certo não Bem, então eu vou treinar, né No próximo vídeo a gente volta E a gente treina um pouquinho mais Antes de enfrentar o Líder Watson de novo Bem, então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Se inscreva, se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu